Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Cat Crochê. Meu nome é Juliana e hoje eu venho trazer pra vocês a nossa produção Novembro Azul. Tô aqui, né, já são sete e meia da manhã, terminei o nosso trabalhinho ontem, no fim do dia, e deixei pra gravar pra vocês agora cedinho. Eu tô soltando os vídeos oito horas da manhã, mas hoje ele vai sair um pouquinho atrasado, porque até que eu termino de editar e envio pra vocês, vai sair um pouquinho depois das oito horas da manhã, tá? Mas já convido você, que é novo por aqui, que se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, tá? Os nossos vídeos que estão sempre aqui trazendo inspirações pra vocês. E hoje, né, o nosso dia tá assim, olha, se está dando pra vocês verem, tá nubladinho de manhã, mas aqui tá assim, amanhece, 19 graus, 20 graus, quando chega duas, três horas da tarde, já tá quase 40 graus, tá pegando fogo, então tá muito cansativo a gente ficar o dia inteirinho sentado crochetando. E eu também trabalho no salão, então acaba que eu não consigo ficar o dia inteirinho, mas vou trazer aqui pra vocês ideias incríveis. Então, fica comigo nesse vídeo que você vai gostar dos nossos trabalhinhos de hoje. Bora pro vídeo? Bom, meus amores, e pra nossa produção aqui, é Novembro Azul com as Amigas, né, idealizada pela Sirlene Artesanatos, minha amiga aqui do YouTube, né, minha membro aqui do canal, e euzinha, a Jussales Atelier, nós duas juntamos forças e estamos chamando você aí, que tá aí nos assistindo, venha participar junto com a gente, tá bom? Faça aí o seu trabalho nos tons que tenham azul, né, e marca aqui a nossa hashtag Novembro Azul com as Amigas. Será um prazer assistir os seus vídeos e compartilhar, tá bom? Tô aqui com a minha balancinha, ó, vou ligar ela pra gente ver quanto que eu gastei nessa produção. É um kit de cozinha três peças, então, ó, vou colocar aqui o primeiro tapetinho, ele ficou com 335 gramas. Esse modelo, gente, é um modelo novo, tá? Ainda não trouxe o passo a passo aqui pra vocês. O segundo tapetinho, eu não fiz tudo no mesmo dia, então, ó, 338, quase a mesma coisa. E a passadeira, gente, acho que ela ficou com 1,20m, ainda não tirei a medida aqui, mas ela ficou bem grandinha. 548 gramas. Ao todo, esse nosso kit de cozinha três peças ficou com 1,219kg. Então, ele não é muito econômico, mas também não é muito gastão, não, gente, porque são dois tapetes e uma passadeira, né? Normalmente, os kits de banheiro ficam com 1kg, e esse aqui ficou com 1,2kg, sendo que nós temos aqui a passadeira, que é uma peça bem grande. Então, eu vou abrir aqui pra vocês ver essa combinação maravilhosa, e já passo aqui pra vocês o tamanho que eles ficaram. E olha essa lindeza, olha os nossos dois tapetinhos. Gente, ficou num tamanho maravilhoso pra aquele peso que eu passei pra vocês, tá? Os tapetinhos ficaram aí, ó, com três square, né? Fiz aí nessa combinação de cores, ó, amarelo, o preto com brilho prata, e utilizei o folha de louro. Então, esses dois tapetinhos, eles ficaram com 72 de comprimento por 54 de largura, ó. Ele tem seis pizzas, tá? Essa parte dele aqui tem seis pizzas. Esse é um modelo novo, foi assim, foi surgindo, né, gente? A gente vai produzindo as peças e aí vai surgindo peças novas. Fiz um biquinho um pouco diferente, eu achei que ficou bem gracioso, é um biquinho fácil de fazer. São três, quatro carreirinhas de biquinho, tá? Com essa aqui de picô. Uma, duas, três e quatro aqui. Aqui no corpinho do tapete, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras de corpo de tapete. Fiz uma carreira de ponto fechado e vim aqui fazendo as quatro carreirinhas. Então, são 11, 12, 13, 14, 15 carreiras. É o tal, é normalmente, eu faço nos modelos oval, 15 carreiras. E com 15 carreiras, três squares, essa peça ficou 72 por 54 de largura. É um tapetão, tá aqui o nosso parzinho. Cores que eu utilizei, né? Cru, três carreiras, dois nesse cinza maravilhoso, tá muito bonito esse cinza. Dois no chumbo, cinza chumbo. E o restante aqui, utilizei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. No azul, esse é o azul royal. E fiz aqui o nosso biquinho, né? A finalização aqui do nosso biquinho, voltando aqui no chumbo. Então, ficou essa combinação lindíssima. Ainda não postei, né? Terminei ele ontem. Hoje eu vou postar pra ver o que o pessoal vai achar, né? Minhas clientes vão gostar desse modelinho, tá? Agora, vou abrir aqui pra vocês, então, a nossa passadeira. Bom, e olha aqui a nossa passadeira, que coisa mais bonitinha que ela ficou. A nossa passadeira, olha. Eu fiz a nossa passadeira aqui com sete square, tá? Gente, eu acho que pra chegar aí a um metro e vinte, mesmo esse modelo, que é um modelo que ficou bem grande, né? Bem largo. Reparem que é uma peça bem larga. Ela ficou com cinquenta e quatro de largura aqui, nessa peça, né? Eu gosto de passadeiras bem larguinhas. Não gosto de peças estreitinhas, né? Passadeiras estreitinhas pra chão. E ela não chegou a um metro e vinte. Eu achei que ela ia chegar a um metro e vinte pelo modelo do tapete ser um modelo grande, né? Mas ela ficou com sete square, um metro e dez. Então, se eu quisesse chegar aí a um metro e vinte, eu teria que fazer pelo menos com nove square aqui, né? Nove florzinhas. Então, eu fiz com sete florzinhas e ela ficou com um metro e dez de comprimento por cinquenta e quatro de largura. Mas é uma passadeira bem larga, então ela chama bem bastante atenção. Olha que lindeza que ficou a nossa passadeira. Então, meus amores, em breve eu vou trazer pra vocês, tá bom? O passo a passo desse novo modelinho. E ainda não vou falar aqui o nome desse trabalho pra vocês. Aguarde que aí nos próximos vídeos eu vou estar trazendo uma outra combinação. E vou estar trazendo também o passo a passo pra vocês desse lindo trabalho. E aí eu conto pra vocês o nome que eu dei pra este trabalhinho lindíssimo, tá, gente? Não aumentei em nada aqui, são quinze carreiras, tá? Fiz a mesma quantidade de carreiras que eu fiz nos tapetinhos, que foram quinze carreiras ao todo. Eu fiz a mesma sequência de pontos pra fazer a passadeira. E ela ficou aí bem larga, né? Cinquenta e quatro de largura e um metro e dez de comprimento. Então, esse kitzinho eu fiz aqui especialmente, né, pro nosso hashtag novembra azul com as amigas. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa combinação lindíssima. E agora eu vou mostrar o que eu tô aprontando além desse lindo trabalho. Ah, é, valor de venda. Gente, esses kits de cozinhas, é, eu tô fazendo eles na faixa de cento e cinquenta reais ainda, tá? Três peças, cento e cinquenta reais por aqui, tá? Então, se eu fizer passadeiras maiores, porque eu pretendo fazer trabalhos maiores, né? Aí eu trago valores aqui pra vocês de acordo com o tamanho da passadeira. Porque, normalmente, uma passadeira dessa, é, de, é, um metro e dez, eu cobro na faixa de oitenta e noventa reais uma passadeira dessa, tá? E os tapetinhos na faixa de quarenta reais. Então, aí a gente faz aquela soma básica, né? E vê o que que dá pra fazer se a pessoa levar o kit completo. Porque se a pessoa quiser também levar só um tapetinho ou os dois tapetinhos, levar a passadeira separada, eu faço também assim, eu vendo separado, não tenho problema nenhum com isso, tá bom? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês o que outras peças que eu tô aqui aprontando. Bom, e vocês devem ter visto no nosso outro vídeo do Novembro Azul, que eu fiz essa linda peça, falei pra vocês que eu tirei, é, uma foto, né? Numa foto que eu vi, eu procurei, gente, esse suplá pelo YouTube, não achei. Mas, é, eu acho que já tem passo a passo, mas claro, né, cada pessoa faz de um jeito. Então, eu resolvi tá fazendo pra vocês o passo a passo dessa peça. Porém, eu fiz ela numa versão um pouco menor, porque aqui a gente tem nove carreiras no centro, antes de começar esse trabalho maravilhoso aqui. E eu fiz ela um pouco menor, que ficou com quarenta e dois ou quarenta e quatro centímetros, não tô me lembrando aqui agora. Fiz ela um pouquinho menor, porque aqui eu comecei com sete carreiras, tá? Olha que lindeza nessa combinação de tons de verde, gente, ó. Verde água, verde musgo, verde abacate, verde água e verde musgo. Que coisa linda que ficou. E eu não tinha um nome específico pra esse trabalho, mas agora já tenho, tá? Graças a amiga Cristiane Estevam, obrigada amiga Cristiane, que me deu uma ideia aí de tá colocando o nome desse trabalho de raio de sol. Então, vai ser suplá ou centrinho raio de sol, tá? Gratidão, beijo grande amiga Cristiane Estevam, que é a nossa inscrita aqui, deixou aí no nosso comentário a dica de tá colocando esse nome. Então, vai ser esse aí o nome, porque realmente ele parece com raio de sol. Ela até falou que já viu foto desse trabalho nos tons de amarelo, laranja e vermelho. Então, em breve eu vou também tentar fazer essa combinação aí diferente, né? Eu achei bonito, né? Quis aqui o azul, eu achei maravilhoso. Esse azul foi, copiei direitinho da foto até as combinações. Esse verde, eu tinha visto também uma foto de um verde, mas não nesses mesmos tons. Eu não tinha os tons que a pessoa fez, então eu resolvi estar fazendo nos meus tons que eu tinha aqui de verde, né? E eu achei que ficou muito lindo. Fala aí pra mim, vocês gostaram aqui nesse tom de verde. E aí, gente, eu postei a fotinha desses aqui pra uma cliente que tava pedindo, tava querendo um centrinho. Lembrando que esse maior aqui, ele ficou no tamanho de um centrinho de mesa, né? Ou de pôr em cima da tampa do fogão, porque ele ficou com 55 ou 54 centímetros, uma coisa assim, tá? Ele ficou bem grande. Aí, eu mostrei pra essa cliente, ela gostou e pediu pra que eu fizesse nessa combinação, ó. Ela queria algo mais fechado, né? Nos tons mais neutros. Então, eu fiz aqui bege, verde musgo. Aí, fiz esse detalhe no cru. Voltei com o verde musgo e o bege. Olha, olha que lindeza, gente. Fala aí, deixa aqui pra mim nos comentários se vocês gostaram. Lembrando que eu fiz o passo a passo e vou soltar em breve aqui pra vocês. Então, vou colocar o nome desse trabalho de raio de sol, tá? Dica aí da nossa amiga Cristiane Estevam. E esse aqui eu fiz no tamanho grande, tá, gente? Esse aqui eu nem medi, não. Mas ele ficou com... Ele até ficado com 55 centímetros. Deixa eu medir aqui pra ter... Falar direitinho pra vocês. Bom, até coloquei minha fita aqui, ó. Pra vocês verem o tamanho que ele ficou, ó. 50, não sei se dá pra ver. Porque aqui, às vezes, a gente... Ó, 50. Foca, foca. 52 centímetros. Até aqui, ó. 52 centímetros. Ficou, então, essa peça, tá? Fiz aqui nove carreiras no centro. E, né, vim fazendo. Vendi esse trabalho a 35 reais, tá, gente? Essa peça eu vendi a 35 reais. Por quê? Porque é um trabalho que demanda um pouco mais de atenção na hora de fazer. Não é difícil, viu, gente? Eu fiz aqui a videoaula pra vocês. Ele é fácil. Tá desfocando meu celular hoje, graças e louvores. Ele é fácil de fazer. Porém, ele tem que ter uma atenção na hora de você tá fazendo. Pra você não errar e ter aquele trabalho de desmanchar, né? Eu fiz bem rapidinho, gente. Depois que você faz o primeiro, você rapidinho, você pega o jeito. Vou pegar aqui a minha balança rapidinho, só pra gente pesar. Ah, detalhe, gente. Essa peça, ela já tá engomada, tá? Eu já utilizei aqui a minha goma leve, ó. Pra deixar a bichinha assim, ó. Bem legalzinha, né? Essa aqui também já engomei. Essa aqui também, acho que também já engomei todo mundo, tá? Então, estão todas já com aquela goma leve. Não fica uma peça dura, esquisita, não. Fica maleável, porém, fica mais assim, firminha, né? A peça, ó. Você joga e ela cai bonitinho. Tá aqui, ó, a minha balança. A menor, a peça menor que eu fiz aqui com sete carreiras no início, ela ficou pesando, olha, 178 gramas. E ficou com, se não me engano, 42, 44 centímetros. A nossa peça azul ficou pesando, ó. Nossa peça azul. 223 gramas, tá? E aqui a encomenda da menina, que eu vendi a 35 reais, né? Deixa aqui nos comentários. Você acha que tá bom o preço que eu pedi, pra essa peça? Eu acho que sim, porque é uma peça fácil de fazer, gente, ó. 219, 218 gramas essa peça, que eu fiz assim, ah, em umas duas horas, mais ou menos, duas horas e meia, eu fiz essa peça e vendi a 35 reais. Olha que lindeza, gente. Gente, eu, sinceramente, tô apaixonada. Até difícil de dizer qual deles aqui eu gostei mais, apesar de que esse azul, pra mim, ficou maravilhoso. Quero tá fazendo agora nos tons de amarelo e laranja e vermelho, tá? Que eu acho que vai ficar lindíssimo também. Olha isso, gente. Então, tá aqui. Esses aqui, esse aqui, eu pensei em ficar com ele pra mim, tá? Eu achei essa minha peça piloto. Eu acho que vou ficar com ela. Essa aqui já tá vendida. E essa aqui, eu ainda não sei se eu vou fazer. Eu vou postar e vou ver o que que eu faço, né? Talvez, se a cliente gostar, eu faço a quantidade de peças que ela quiser, né? Ah, o menor, o tamanho menor, gente, tô pensando em vender em torno de 28 a 30 reais, tá? Não vai fugir muito, não, porque é uma peça que tem muita troca de cores, né? E vocês viram, ficou com 178 gramas. Então, vai ser entre 28 e 30 reais cada pecinha dessa. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, finalizando o nosso vídeo, o que que eu tô aprontando e o que que eu vou trazer pra vocês aqui em breve. Bom, e o que eu tô aprontando é isso aqui, gente. Primeiramente, eu fiz esse centrinho, né? Que tá lá como centrinho, mas pra mim isso aqui é um suplá. Porque ele ficou, esse daqui ficou com 39 centímetros e esses daqui ficaram com 37, tá? Porque esse daqui, gente, eu fiz, esse passo a passo é do canal da Amiga Sirlene Artesanato, tá? Eu vou deixar aqui na descrição ou lá no outro vídeo que eu vou fazer mostrando todas as peças direitinho como ficou. Eu deixo o passo a passo pra vocês fazerem. Esse aqui eu fiz com agulha 4 e o barbante 6. Olha aqui, ficou 39 centímetros. Olha como é econômico, gente. Olha isso. 120 gramas esse trabalho. Já tá engomado esse daqui. Lembrando, gente, que após engomar as peças, elas ficam um pouquinho mais pesadas, tá? Então, ele deve ter pesado aí uns 110 gramas. Com a goma, ele ficou com 120. Gente, aqui, gente, eu fiz, deixa eu botar aqui, isso aqui, tava guardado, embolando ali, ficando bagunçado. E eu separei ele, por quê? Eu vou mostrar pra vocês o que que eu pretendo fazer, né? Eu já medi, vi que vai dar pra passar em todas as seis peças aqui. Então, eu vou fazer um detalhe com fita de cetim nessa peça, pra aproveitar essa fita que tá aqui, ó, fazendo aniversário, tá, gente? Então, eu vou passar a fita nesse trabalho aqui. Olha que graciosidade. Esse ficou com 37 centímetros. E eu utilizei, esse é o amarelo, né? Não tá um amarelo muito bonito, mas também não é um amarelo feio. E o que que acontece? Esse daqui, eu fiz no barbante 4, tá? E um cone de barbante, deu pra fazer um cone de 600, né? Deu pra fazer e ainda sobrou. Vou pesar aqui pra vocês terem uma noção, olha. 71 gramas, gente. E quase o mesmo tamanho desse daqui, que ficou com 120 gramas, ó. Não ficou muito diferente o tamanho, não. Esses aqui, ó, olha pra vocês verem, ó. Vê? Vou botar ele bem ali, em cima ali, pra vocês terem uma noção de tamanho, ó. Tá vendo? Ficou só um pouquinho maior. Bem dizer, 2 centímetros. Esse ficou com 37, esse ficou com 39. Então, é bem econômico, tá? Fazer com o fio de ordem 4, o suplazinho. Eu mostrei pra vocês num vídeo bem antigo aí, que eu tinha feito compras de barbante de ordem 4, pra investir em suplá. E vou investir em suplá, sim. Utilizei a agulha 4 pra fazer, e pro meus pontos ficarem maiorzinhos, ó. E não tá aquele ponto esquisito, não. Ponto largo, sei lá, não. Tá um ponto perfeito, gente. Tá desfocando totalmente hoje meu celular. Mas, tá aqui essa lindeza. E tá aqui as fitinhas. Então, no próximo vídeo, eu vou finalizar. É, vou tá fazendo aqui, passando a fita em todos esses suplazinho, tá? E vou tá fazendo também aqui no tom branco. Porém, a Ju não tem mais branco, ordem 6. Mas, tenho aqui esse branco, esse resto de branco, ordem 4. E, olha, é só 379 gramas. Mas, como é ordem 4, vocês viram que gastou 70 gramas, é, cada negócio. Então, eu acho, não sei quantos vão dar aqui, não, gente. Sinceramente, 300. Vamos colocar 340 gramas, porque, bem dizer, 40 gramas é do cone, né? 340 gramas. E eu vou fazer aqui, suplazinho desse daqui, com esse de ordem 4, tá? E o que der pra fazer, eu trago aqui, mostro pra vocês. Ah, deu pra fazer 4, deu pra fazer 5, né? Então, eu trago pra vocês. Vou até tirar o papelzinho aqui, pra me conferir. Mas, é ordem 4, ó. Esse é ordem 4. Que beleza, né? Então, eu vou tá fazendo aqui. E eu trago pra vocês, mostrando o que que deu pra fazer com esse barbante aqui. Com essa sobra, tá? Então, meus amores, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou partir, porque já falei demais. E aqui, o movimento da rua de agora já tá aumentando. Já é 8 horas. Olha, você vê como a pessoa fala, né? Então, espero que vocês tenham gostado de todos os nossos trabalhos de hoje, né? Muitas lindezas por aqui. Vou sair jogando todo mundo por aqui. Muito trabalho. Produções maravilhosas. Agora, a gente, vamos trabalhar aí a venda, né, gente? Vamos vender esse monte de trem aqui. Porque não tá fácil, não. Tá? Como é que tá aí a venda na sua região? Aqui tá começando a melhorar. Mas não tá fácil, não, né? Então, tá aqui todos os nossos trabalhos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E não esquece do meu joinha, viu, gente? Deixa aqui o comentário, se vocês gostaram. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!